Continuando aqui, então depois que você faz ali o cadastro do acesso, você já consegue acessar diretamente o portório social. Eu voltei aqui novamente pela tela inicial de login para que a gente possa fazer também o passo a passo do acesso a partir do login que foi cadastrado. E aí, a partir desse ponto, a gente vai ver também o cadastro do empregador, no caso, o empregador doméstico, tá bom? Então, aqui, eu vou aqui no grupo de informação de código de acesso, eu digito o CPF do empregador, vou digitar o código de acesso que foi cadastrado e a senha que foi cadastrado também. Vou no login. A primeira tela que vai aparecer aqui é o dado do empregador. Eu preciso, ele já puxa na base da Receita Federal, eu preciso apenas checar e eu vou avançar a partir daí, tá? Vou salvar essa informação que ele vai me dar aqui na tela inicial. Então, aqui na parte inferior, inclusive, ele já traz aqui o código a qual a pessoa física jamais está enquadrada, que é o código 21, que é para empregador doméstico ou empregador pessoa física, que pode ser produtor rural, profissional liberal, ou empregado, como, por exemplo, advogados, médicos, dentistas, etc, tá? Então, aqui ele já traz o enquadramento pela classificação tributária. O único que eu preciso fazer aqui é salvar, tá? Pronto, os dados do empregador já foram salvos com sucesso. Agora, ele abeditou aqui a aba de dados do empregado e também da folha de pagamento. Então, na próxima aula, a gente já vai olhar aqui como você vai cadastrar o empregado aqui na base do Oficial. Agora, a gente vai olhar aqui como você vai fazer aqui na base do Oficial. A gente vai olhar aqui como você vai fazer aqui na base do Oficial.